Em Presidente Prudente, a procura por cursos técnicos automotivos cresceu 25%. Capacitação profissional nunca é demais para quem quer entrar no mercado de trabalho e mais ainda para quem precisa se manter vivo em meio à concorrência. Nessa oficina de uma concessionária, os mecânicos passam constantemente por aprimoramento. São os novos carros, cheios de tecnologia, que exigem. Exemplo é esse procedimento. O computador substituiu as mãos cheias de graxa na hora de diagnosticar um problema. O profissional tem que estar atualizado, tem que estar sempre se atualizando, fazendo treinamento. E o diagnóstico é feito através do aparelho, como eu apresentei para vocês. E também, dependendo do tipo de problema, a gente tem que também estar colocando a mão na massa. Tem ferramentas, a gente tem que estar abrindo o motor. Foi nessa pegada que o Reginaldo completou 20 anos na profissão. Fez a diferença ante tantos jovens que disputam um lugar ao sol. Ele diz que sempre foi interessado em aprender o que é novo, quesito obrigatório na profissão. Até uma simples troca de bateria aí você tem que ter conhecimento, senão pode ocasionar alguns erros aí, entendeu? A gente está sempre se surpreendendo, porque está sempre chegando coisa nova aí. Até você pode ver que está chegando os carros elétricos aí, né? Então a gente vai ter que estar se atualizando também. No atual cenário, onde a tecnologia predomina, profissões consideradas antigas, como a de mecânico, precisam de renovação. E é nesse contexto que entram os cursos de qualificação. Como a gente vê aqui, a necessidade de lidar com o que é mais moderno fez a procura por conhecimento aumentar. A alta nessa escola chega a 25%. A maioria dos estudantes é de nível médio, mas sempre há profissionais mais velhos que buscam aprimoramento. O motor em si é o mesmo, mas o agregado eletrônico que está em cima dele é muito forte, né? E a gente tem que ter conhecimento disso para prestar um bom serviço ao cliente. Em média, são 3 mil estudantes formados por ano, explica o Marcos, que é coordenador. E a expectativa para esse ano de 2019 é que a gente oferte ainda mais 600 matrículas adicionais nesse segundo semestre. E em meio à predominância masculina na área mecânica, a Fernanda se destaca. É apaixonada pelos motores. Eles me tratam da mesma maneira, não tem diferença nenhuma. O mesmo serviço que eles fazem, eu faço também. E eles respeitam bastante a gente, ajuda em todos os momentos que precisa. Hoje tem bastante influência da tecnologia, ajuda muito. Com o avanço de novas ferramentas, o objetivo de quem está aqui, como o Gabriel, é conseguir uma colocação rápida no mercado. E ele está quase para completar o tempo máximo de aprendizado, que são dois anos. Eu pretendo continuar nesse ramo, seguir na área da indústria e continuar nessa linguagem de CNC. Tem que estar ligado, sempre atualizado, para poder fazer algum curso que sai na área. Porque sempre tem alguma coisa nova nessa área que a gente está, que é uma área que abrange bastante coisas na manutenção ou na fabricação.